Oi galera do YouTube! Bem, hoje eu vou ver alguma coisa que está dentro do meu Playstation 2 e que eu diria as iniciais dele são... Zagobol, Budokai e Tx3. Opa, não falei as noticiais. Brincadeira pessoal, estou meio que tirando vocês. E vamos lá... Eu já que... Eu estava... Não, desde o começo do meu canal eu estava querendo... Eu já estou falando que nem o cara lá do vídeo lá, sei lá qual... Eu estava querendo meio que, como o pessoal diz hoje em dia, detonar uma coisa. Mas eu não falo detonar, eu falo zerar. Porque detonar é quando você destrói alguma coisa. E bem cara, eu não vou destruir o jogo. E... Eu vou perder tudo. Mas... É pelo bem da humanidade. E... Adeus dados... E vamos começar do zero. E com o zero eu quero começar lá... Começando pela Saga Saiadim. Saiadim, din, din. Vamos começar a história. O Saga Saiadim. Aonde eu vou encarar o... Cabeluto... O... Radity. Mais conhecido como Radity. Eu gosto de falar Radity porque... É muito da hora. E o Gohan está lá fazendo... É... Coisas... Ah, velho... Eu estava... Desde o começo do meu canal eu estava querendo fazer um zero a mão. E eu vou detonar você Radity. Nem que para isso eu tenha que matar tudo. Volta aqui. E volta aquele algum chute na barriga. Ai... Sai da frente. Vai. Ô... Estou apanhando uma dica, velho. Saco. Ui... Não, velho. Eu não acredito que eu estou apanhando uma dica, gente. Espera aí, pessoal. Eu estou fazendo uma... Ah... Deixa eu falar nessa batalha que eu faço depois. Pico... Espero que você me sufra ainda. E Radity, o que você vai fazer? Ai... Então... Eu vou atrás do que? Já que você está no mínimo 1. É muito mais fácil fazer isso. O cara está ganhando a sua direção. Vai no ataque que vai direto para o cara. Ai... Você mata isso. E... E... Hadouken. Na verdade, não. Porque... Hadouken... Não é. E... Por que eu não sei que vou no ataque? Eu cabelo do Super Saiyajin 3 com o cabelo preto. Ah... Sai pra lá, Radity. Não digam que eu falava Radity. Porque eu falava Radity. Aí eu descobri que é Radity, irmão. Aí eu... Eu continuo voltando de falar Radity. Ladari, ladará. Dá pra usar o Special Channel. Sai de perto de mim. Seu... É... Seu Rabudo. E... Ah... Isso é um serviço, velho. Eu estou a 3 metros... Eu estou a 10 metros de... De... Tanto até mais. Do cara... Ele faz um ataque especial. Ó... Como eu sou esperto. E... Com o cu você já pode fazer a Genkidama... Que é um ataque matudo. Aqui. Isso. É... Ah não, velho. Não. Certa. Acompanha do lado. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ai... Filha da mão, cara. Filha da mão. Agora você vai sofrer com o Genkidama. Toma aqui. Toma a Genkidama. Ah, moleque. Isso vai tirar grande parte do quadro dele. E eu quero ver se você puder notar ele sem ter que cumprir a história. Por exemplo... Sem ter que... Vamos lá... X... Drango... Circus... Circus... Drango... Ah, moleque. Eu estou muito bom nisso. Esse negócio de sequência... Eu... Poxa. Ele esquivou do meu ataque. Que eu demorei quase minutos pra fazer. Ó... Sacanagem. Não. Cagada não. E... Vamos lá. Não importa. É possível eu sou que derrotar? Porque eu sou o Goku. E o Goku no Dragon Ball Z é o cara mais poderoso do universo. Pelo menos até onde eu sei. Ah... Não. Isso não aconteceu. Sério, cara. Troca logo com o Piccolo. O Goku fracote. Porque ele era fraco, né? Depois que ele treina com o seu caiu, eu acho que ele fica forte. E aí que ele fica forte. Ah... Sacanagem. Diz-diz. Ah, moleque. Mata logo ele, Piccolo. Mata o cara. E eu vou fazer uma coisa. E se você está perguntando que coisa é essa... Eu... Não vou falar. Porque é uma coisa inútil mais pra vocês, mas é útil pra mim. Que é mudar as coisas. E... Nossa. Legal. A cara do Goku naquela cena. E... Vamos guardando nada. Estamos começando de novo e... Nossa, velho. Agora me deu uma coisa aqui no percurso. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pausar o vídeo pra não ficar muito grande. Ah, velho. Vamos continuar a cagar caiazinha. E eu troquei pra fala da Fluminense, velho. Geralmente, velho. A fala da Fluminense, a gente dá muito... É... A gente dá um... É... Pra bica, velho. Muito engraçado a fala da Fluminense. Porque os caras ficam... Ficam muito engraçado, velho. Ficam muito engraçado, velho. A batalha fica toda engraçada. Ficam toda... Ficam toda... Ficam toda... Ficam toda... Ficam toda... Ah, não, não. Sei lá. Eu vou te bater lá porque você é um fracassado. Como você já me tomou no Dragon Ball. Eu... E... Vem... Não tem um Chirron. É a mesma coisa que usar o... O... Sei lá. E o ataque máximo, ele tem um Chirron, tira a vida dele. É... Pra hoje, né? É inútil. Porque você não ataca... Sei lá, esse ataque máximo não atira quase nada. Do seu... Maldito. E ma... Merda. Ah... Você não vai me matar. Eu... Eu sou pequenininho. Eu caos. Caos. Chiasco. Como é que é o nome dele? Sei lá. O nome dele... Brasileira... Chia... Chia... Eu não vou me matar, velho. Eu sou pequenininho. Eu sou pequenininho. Eu caos. Como é que é o nome dele? Sei lá. O nome dele... Brasileira... Chia... Sua voz é ridiculamente chata. É... Caos. E você é... Muito chata. Aí vem o... Teixe-Ram. O sede de vingança. Então vamos dar uma sede de vingança no Teixe-Ram. E levaram uma pancada do grande mapa. Ele tem uma pancada. E... Usar o... Soda Raid. Como é que é o nome desse ataque? É... Tread B. Eu acho que é o nome dele. Ah... Eu sou pequenininho do Teixe-Ram. Eu sou pequenininho do Teixe-Ram. Eu vou matar logo o Teixe-Ram. Porque ele é um fracassado também. Então vamos usar o ataque máximo. E vamos tirar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E... Bem... Eu esqueci de salvar o patrão. Eu sou mesmo muito inteligente. Agora que eu percebi. Por isso que eu não estou falando a fala japonesa aqui. As drogas... O Napa é imbecil, né? E todas as vezes... A maioria das vezes também, eu derrotava o Napa com os homens. Sendo que a história verdadeira é que o derrota o Napa é o Goku. Na verdade, o Goku derrota o Napa e o Vegeta que mata o... O coitado desse careca. Que é imbecil e tem uma mente poluída. Não é poluída. É burra. Porque ele parece que ele bruta um monte burro. Ah, moleque. Eu sei que vá desse ataque. E... Para ali. Ô, burrazinha. Para. Pelo amor de Deus. Para. O governo tem controle sobre... Ai. Não. Ele me acertou. Ele me acertou muito. E agora o Pico se mata. Sabe que ele se mudou. Ele era... Ele era mau. O rei dos demônios. Aí depois ele fala que mudou. Cara. Vamos por essa baboseira. Porque simplesmente... Não quero lutar, cara. O jogo é para isso. Eu quero lutar. Porque eu adoro derrotar um grande Napa. Ele é muito fraco. Ele deixa o multibatinho na maior generosidade. E se a gente fizer um ataque máximo, a gente tira 300% do sangue dele. E com 300% eu já quero dizer bastante. E... Bem... Por alguma razão o Napa ainda não morreu. Depois de ter levado vários ataques poderosos do Wuhan e do Tashiran e do Shiatsu, ele ainda não morreu. Então... Eu acho que eu nem vou precisar do Goku para a gente fazer um Napa. E... E... Tem... Tem que deitar a manhã, cara. Não tem que perceber. Ai, ai, ai. Ui, velho do céu. Tá bom. Eu quero chamar o Goku. Sabe o que? Porque eu vou pro... E o careca bigou de rostudo. Parece o doutor Eggman tá com bigões de menor. Só que o doutor Eggman não leva com o outro. Ah, moleque. Agora o bicho pega, Napa. Agora você pode. Ah... Agora... Por favor. Olha o poder de luta do Cacaroto. É superior a 8 mil. Nossa, adora essa calça. É épica. É épica. Então vamos continuar digitando o Cacaroto de Napa. Como vocês podem ver, o Napa com o Goku é o ser mais rápido do mundo. É o cachorrinho. É a mesma coisa que bater no cachorrinho. Dá até pena de bater no Napa. Sério, cara. Eu tenho pena de bater no Napa com o Goku. Sério. 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 E Grandinapa, e agora sim cara, eu sempre quis derrotar Grandinapa com o peixe em rã, pra ver o que acontecia, mas eu nunca consegui. Simplesmente porque o peixe em rã é um cara muito fraco. Ou com o chiato, ou o caos que você faz. Faz muito fraco. E eu matei o Napa já, foi muito fácil, e eu vou fazer umas coisas antes de continuar a história saia dinho. E quando acabar a história saia dinho, eu vou parar o vídeo. Aí fica a próxima história das Prisas. Aí depois fica a história da Cell, depois da Marimbu, depois da GT, depois da GT vem a Kid do Goku lá, que é criança. Depois da Kid vem a história lá. E depois que eu terminar todas essas histórias, eu vou terminar a história especial. onde tem aquelas histórias ridículas do Broly, do Janemba, do... sei lá qual é o que eu quero. E eu vou pausar o vídeo aqui. Ai cara, eu consegui, velho. Ai, você ficou no cu, velho. Você pode ser muito engraçada, velho. Eu vou lutar com o Vegeta, porque ele não é o que digamos de fácil, mas também não é o que digamos de difícil. Ele é o modo em que você já não é mais treino. Porque o grande mapa e o Hadith é treino. Agora, para o Vegeta é muito menor como se você tivesse lutado com dois players. Então vamos lá, para mim pelo menos é. Na verdade, para mim o Vegeta ficou muito fraco. Olha o que eu estou fazendo com o Vegeta. Ele é no começo da luta. E eu fui lutar, os japoneses estão muito engraçados. Estou tentando segurar para não rir, cara. E daí eles ficam, puta que dá pra dou. Ei, que dá pra dar no nó, cara. Aí, tá aqui. E a voz do Vapu é uma focinha, cara. É tipo um avô de mulher. Sim. Eu, WTS. Aumentado. Aumentado. Pelo amor de Deus. Eu levei um velho em cu na cara. E vou te dar uma gentidama na punta também. Como retribuição do seu gálico. E bem, nem eu e o Vegeta somos tão feridos assim. Mas o Vegeta, com certeza, está correndo para uma vida. Porque a gentidama, entendeu? Até que o máximo do cara aqui. Até que o máximo do mundo tem bastante sangue. Mesmo você tendo bastante sangue. Você está falando da viada porque... Ah, o que você fica de... Ah... O... O... O que é que eu perdi o que eu estava falando. Vou falar uma coisa que eu não vou mencionar. Isso é ridículo. Eu não vou mencionar isso. Nunca vi isso no Dragon Ball. Eu... E agora vai ser a batalha de poder. Analógio. Eu tenho que girar o babulho. E eu venci. Porque eu sou profífonos dos babulhos. E vamos continuar... FUJANDO! E a gentidama de novo, o Vegeta facilita as coisas para mim. Porque simplesmente eu consigo fazer a gentidama na frente dele. Praticamente. É a mesma coisa. Eu sento na frente dele e falo. Estou fazendo a gentidama. E agora ele vai virar macacão. Ou... Ousado. Para aqueles que gostam de Dragon Ball. Eu não gosto tanto. Eu não sou fã de Dragon Ball como antigamente. Mas... Eu gosto. Simplesmente porque o jogo é foda. Mas... Eu não sou fã. Que fica... Fã, meu Deus. Eu tenho que assistir todos os episódios. Fã, meu Deus. Eu preciso. Fã. Eu sou fã. Eu não estou assim, cara. Eu não rigo mais pro... Meu Deus. A voz do Vegeta. Guri lá. Tu é um monstro, cara. Fica um monstro que é engraçado. Eu tenho que fazer. Eu como não me errar. E o Vegeta que ele está meio que brincando comigo. Aí eu... Bom. Até chegar perto dele. E... E... Vegeta, pera aqui. Aí faz a gentidama. E está aqui naquele macacão. E por alguma razão. Não morre quando a gentidama. E aí o Vegeta fica bravo. E nós vamos pular essa parte. Círculos. Círculos. X. Quadrado. 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 Triângulo. O quê? Eu acertei tudo. Eu fui jogado pra longe. Eu acertei no bagulho soco. Cara. Por que razão eu fui jogado... Ô, Vegeta. Onde está caindo? Por que razão eu fui jogado pra longe? Porque eu acertei. Ah, merda. Eu estava pra merda, Vegeta. Eu tentei fazer a gente. Dama. E eu saia jeans com cabelo de coisa. Era pra você fazer a gente. Pelo amor de Deus, Goku estava sendo pior do que a batalha de analógica. Isso eu sou muito bom. E colher já é modéstia a parte. Eu sou o melhor do que a batalha de analógica. Eu duvido. Eu nunca perdi de um ganho da batalha de analógica. Porque simplesmente... Eu sou... Ah, não. 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 Agora que eu percebi que nós vamos estar pelo amarelo. Não, Vegeta. Não. 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 Certa, Vegeta. Cara do céu. Eu estou levando furo do Vegeta. Eu nunca levei furo do Vegeta Gorila cara. Eu nunca levei. Que merda. Beleza, quem coisa que dama é pra você chegar pertinho dele. E chequei demais. Opa, achei que eu estava triste. O Vegeta nem me viu do lado dele. Tipo assim cara, o Vegeta ele deixou eu acertar ele praticamente. E agora ele tá vindo meio travo e eu acertei de novo e ele morre, acertei. Então, entre o Vedita e o Prêmio da Saga Cagadinha. Não foi difícil, mas também não foi aquela moleza que eu sempre tinha. O Vedita morre, na verdade ele não morre, fica agonizando e, bom... Digamos a partes que eu não fiz nada. Pra mim, eu nunca tive problema na Saga Saiyajin. Na verdade, os problemas só começaram a aparecer mesmo na Saga Céu. É isso aí, cara. Então, terminamos a Saga Saiyajin. E vamos deixar a Saga Cagadinha, vamos salvar os dados. E, praticamente, a Saga Prisa eu vou fazer logo em seguida, porque eu não tenho nada pra fazer. E, mesmo no tempo de noite, eu não tô com sono. Beleza, cara? E até o próximo vídeo do Papadinha Moreira. E abraço!